E direto da Fiat Alpine, hoje eu trago uma participação pra lá de especial, é a Camila. E ela vai contar pra gente a respeito do Moblike. É um carro incrível e ele não é básico, né Camila? Não, Jean, carro completo. Tem ar, direção, vidros e travas elétricas. Muito bem, agora pra quem tá assistindo a mais a partir de quanto? Aquele preço especial, hein? Preço promocional pra esse mês, R$ 36,990. Tá vendo só? Vamos aproveitar, não é mesmo? Aqui na Castelo Branco. Além do zero quilômetro, você encontra o Semi Novos também, quer ver que bacana? Tem o Palio Atrativ 1.0 2013 completo, por quanto, Camila? R$ 27,900. Agora vamos falar dessa Levina 1.6 S 2011, completinho também. R$ 24,900. E pra fechar com chave de ouro, esse Corolla lindo segue 1.8 automático 2008. R$ 33,900. O endereço aqui na Avenida Castelo Branco? R$ 28,00. Ao lado do estacionamento Novo Shopping, tem o telefone também, né Camila? Tem sim, R$ 3995-8900. Vamos lá então, não vai errar! Fiat Alpine.